E Mirimoya Uemana Você irá remuner E de o corão de você mana Você irá remuner E Mirimoya Uemana Você irá remuner E de o corão de você mana Você irá remuner E de o corão de você mana E Mirimoya Uemana E de o corão de você mana Tuvui vi tangaça E Mirimoyo Uemana E de o corão de você mana E de o corão de você mana Tendo o corão de você Bened Uemcida E de o corão de você mana Nichokinu teramana, uora tukuririma, tufugibitanga za, imirimu wakoze. 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 Nichokinu teramana, uora tukuririma, tufugibitanga za, imirimu wakoze.